Uma boa notícia, pode-se falar assim, né? Os índices de criminalidade apresentaram queda entre os meses de agosto e setembro aqui em Porto Alegre. É o que mostra um levantamento da Polícia Civil que realizou esses dados, levantou esses dados a pedido do SBTRS. O período coincide com a presença da Força Nacional na cidade. Veja aí na reportagem. Eles chegaram ao Rio Grande do Sul como um símbolo de combate ao crime. A presença da Força Nacional nas ruas de Porto Alegre e região metropolitana tem um objetivo claro. Resgatar a sensação de segurança à população. Até pode ser que tenha melhorado um pouco, mas tem que melhorar um pouquinho mais, né? Segurança continua mesmo. Não sinto segurança nenhuma, infelizmente. No início até a gente enxergava alguma coisa da segurança nacional, da Força de Segurança, mas atualmente não. O aumento dos casos de latrocínio e a troca de comando na Secretaria de Segurança pressionaram o governo a pedir ajuda da Força Nacional. Alternativa que José Ivo Sartori descartou durante mais de um ano e meio à frente do Palácio Piratini. No entanto, um mês depois, os números indicam que a estratégia se soma ao trabalho das polícias civil e militar na redução da violência. As estatísticas da Secretaria de Segurança apontam uma redução nos homicídios de quase 15%. Foram 53 casos em agosto contra 44 em setembro, o primeiro mês de atuação da Força Nacional. O roubo e o furto de veículos recuaram na mesma proporção. Já os roubos em geral diminuíram 21% no mesmo período. A Força Nacional, com o passar do tempo, cada vez mais deve aumentar a sua produtividade, porque conhece melhor o terreno, conhecendo as peculiaridades dos criminosos, dos locais de atuação, tende a aumentar, principalmente porque estão todas as noites trabalhando em locais de conflito.